Uma confusão entre moradores em situação de rua terminou com uma mulher esfaqueada. Segundo testemunhas, a briga teria sido motivada por ciúme. A moradora em situação de rua foi encontrada com três facadas no pescoço pelos policiais, na rua 21 de abril, na região central da capital. Rana Walter Viana Moreira, de 30 anos, foi encaminhada ao hospital João XXIII, pela guarnição da PM. A vítima conseguiu informar aos policiais as características das três pessoas que participaram da ação. Após astreamentos, a polícia encontrou suspeitos aqui na região central. A mulher que esfaqueou Rana informou que a vítima ficou nua e se insinuou ao namorado dela. Virgínia Eduarda Mendes da Silva, de 21 anos, Rafael dos Santos Ferreira e Glaubert Moreira, de 20, foram encaminhados à central de flagrantes no bairro Floresta. Rana Walter Viana Moreira, de 21 anos, Rafael dos Santos Ferreira e Glaubert Moreira, de 21 anos,